Cachorreiros de plantão, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Cia Cães TV. E para a gente começar esse programa, eu peço licença para vocês para mostrar uma cadelinha, a Ami, uma Shih Tzu, que vem aqui para o nosso Day Care. Vocês acreditam que ela para e fica assistindo televisão o dia que ela não vem para Cia Cães? Diretor, mostra aí para o pessoal ver. Música Vocês viram que ela assiste televisão de verdade? Então eu convido vocês, chamem o vovô, chamem a vovó, chamem o papai, chamem a mamãe e põem o cachorrinho do lado para assistir o nosso programa. Então, vem com a gente! Música E hoje, um assunto bem legal, eu acho que é muito importante. Toda a população de Milópolis acompanhar para esses assuntos, saber o que acontece na nossa cidade. Se a gente pensar, a superpopulação de cães na rua é coisa séria. E para isso, temos mais um convidado no nosso quadro Pet Social. Vamos lá? Música Já estou aqui sentado, porque hoje nós temos entrevistado. Nós estamos aqui nos estúdios da Cia Cães e nós vamos entrevistar a Romilda. Tudo bem, Romilda? Oi, tudo bem? Ô, Romilda, hoje nós vamos falar, mostrar ao pessoal mesmo um pouco da realidade da instituição Spade, né? Primeiro, conta para o pessoal o que é a Spade. A Spade é uma ONG, né? A gente... Ela existe há 26 anos e a nossa missão é resgatar animais dentro das possibilidades que a gente consegue. E hoje o nosso principal foco para tentar melhorar e diminuir o número de animais abandonados é a castração. Então, assim, já foram várias etapas, né? Nesses 26 anos que a Spade vem passando. E hoje a gente concluiu que o melhor que a gente pode fazer para lá na frente a gente ter condições de resgatar mais animais por número menor na rua seria castrar. Interessante. Qual que é a idade que você falou que a Spade tem? Ou seja, não é uma instituição de pessoas que estão brincando de pegar cachorro, de salvar cachorro. Não é uma instituição que está fazendo... querendo aparecer. É uma instituição que veio e mostrou que é a realidade. Nesses 26 anos, o que acontece? Muita coisa aconteceu. Muitas pessoas de Divinópolis acham que a Spade é uma instituição da prefeitura e a Spade é obrigada. Eu falo isso, gente, porque eu sou adestrador e o pessoal me liga. Ah, tem um cachorro de rua aqui. Você vem cá buscar? Eu como adestrador. Não, né? Não é assim. Não, então manda a Spade. Desse jeito, manda a Spade vir buscar. Então a coisa não é... não funciona assim, né? Isso é muito legal orientar o pessoal. Isso. Eu falo que hoje, né? Eu sou recente na Spade, estou chegando agora e eu estou vivendo os sonhos das pessoas que começaram lá atrás. Tudo que a Spade conquistou até aqui, eu estou, né, usufruindo e podendo participar desse sonho que as pessoas vêm construindo. E a gente sonha mais. Essa questão de resgate é um sonho nosso um dia ter uma clínica, para que a gente possa resgatar esses animais. Mas, como a gente disse, até a gente chegar nesse ponto, a gente precisa primeiro tentar diminuir o número de animais abandonados. Para poder depois conseguir uma clínica, conseguir alguma coisa que seja suficiente para isso. Exatamente. E com essa conquista, veio a primeira coisa, o castramol. Realmente, antes era um abrigo, né? Que era muito mais a causa em adoção, né? Procurar tirar os cachorros de rua e arrumar adotantes. Hoje, o castramol é um projeto, que eu posso te falar, um projeto de 2022, né? E o mais legal, esse projeto vai durar, a princípio, esse ano inteiro, né? Explica um pouco disso, de onde veio essa verba e como está sendo feito isso para esse ano de 2022. Então, o castramol, como a gente disse, foi um sonho dos primeiros, das primeiras pessoas que passaram. Hoje, é uma realidade. Esse ano de 2022, o nosso projeto principal para o castramóvel é a castração de 1.440 animais. Essas castrações, elas são proporcionadas por uma verba estadual que a gente recebeu. Essa verba veio para a SPAD, através do deputado Fred Costa. E é o terceiro mês. Nós já fizemos agora, no final do mês de abril, a terceira castração. Então, chegou uma verba. A população de nova pensa assim, Nó, veio dinheiro, a SPAD tá com dinheiro no bolso para fazer essa castração. Eu estive nessa última castração, nos bastidores, acompanhando tudo, acompanhei tudo mesmo, para saber um pouco disso. Então, gente, a coisa é muito complicada. Não é que a SPAD tá com dinheiro, é tudo anotado, tintim por tintim. Para começar, os veterinários vêm de BH e tem os voluntários aqui de Vinópolis. Que é o seguinte, não é só os dois dias, sexta, sábado e domingo que eles trabalham ou não. Eles começam o trabalho uma semana antes e a família toda é envolvida nisso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, essa verba, ela tem que ser 100% direcionada. Quando a gente vai receber essa verba, a gente tem que fazer um plano de trabalho. E dentro desse plano de trabalho, a gente já tem que apresentar os orçamentos. Então, ou seja, a verba, ela vem para aquilo. Nenhum real pode ser direcionado para uma outra situação. Esse envolvimento da equipe, como você disse, é um antes, um durante e um depois. Então, a gente tem todo um trabalho de achar um local. A gente precisa de um mínimo de estrutura. Um local coberto, que tenha energia, água, banheiro, porque às vezes, às vezes não, sempre, vai o dia todo. Então, assim, a gente precisa dessa estrutura. Então, a gente tem esse tempo de procurar a estrutura, depois levar o castramóvel. O castramóvel, ele acaba que ele é um bloco cirúrgico. Então, ele tem todo um processo que ele passa antes, a questão do ambiente dele ali para a esterilização, essas questões, para poder chegar ao dia da ação. Fora essa questão do espaço físico, vem as inscrições. Então, a gente faz inscrições e é assim, são 150 mensais. Quando a gente abre as inscrições, no prazo de uma hora tem 450. Então, a gente passa um filtro, onde as pessoas carentes são as beneficiadas, a pessoa que tem inscrição em algum benefício do governo entra na frente. Protetoras cadastradas, porque a gente que está no meio sabe, pessoas que já resgatam, então são incluídas ali. E depois a pessoa da região, porque igual a gente fez em Guermida esse mês, não justifica, às vezes, puxar a gente de fora. Então, a gente dá preferência para o pessoal ali. E se tiver mais vagas, lógico, não preencher com o pessoal dali, a gente vai pegando da turma em volta. E o legal, pelo que você está falando, é um projeto de guerra. Todo final de mês, a equipe da Spade vai se preparar, eles se preparam para uma guerra. É cheio de detalhes, isso é muito importante. E outra coisa, já foram três locais diferentes, né, esse ano. E o mais interessante, nesse último que foi em Guermida, né, teve no Niterói, depois teve na Igreja, e esse último agora em Guermida. Aí o pessoal daqui de Vinópolis, eu vou falar um pouquinho sobre o pessoal dos Instagram, dos Facebook da vida. entra lá e começa a falar, por que não teve no meu bairro? Por que isso? Traz aqui para que na minha rua está cheio de cães. Então, eu estive lá em Hermida, e peguei minha câmerazinha, tá, diretor? Peguei minha câmerazinha lá e fui. E na mesma rua onde teve a castração, eu filmei vários cães de rua que estavam ali. Mostra isso, solta as imagens para o pessoal ver. Tá vendo aí? São cães de rua, todo lado que eu ia tinha um cão de rua. Aí eu vou puxar a orelha de vocês que estão nos assistindo. Vou chamar a atenção de vocês. Por quê? Não adianta a espade se preparar, fazer essa ação de guerra, né, para chegar e realmente resolver. E os cães estão de rua. Vocês precisam muito mais dessas pessoas que moram ali, dos moradores. Como que eles vão buscar esses cães? Como que eles podem estar levando esses cães de rua de verdade para a castração? Então, você com a sua experiência, o que você tem a dizer para os moradores daquela região? Então, como eu disse, a gente precisa de uma estrutura mínima e o castramóvel, a nossa intenção é ser regional, né, é fazer nos lugares onde mais precisa. Lá em Hermida, o que acontece? Nós fomos para lá justamente por isso, pelo número de cães na rua. Alguns cães a gente conseguiu pegar, por quê? Além de todo o trabalho do antes, durante e depois, a gente ainda conseguiu castrar alguns animais de rua, dos quais a gente dá o lar temporário depois para um pós-operatório e depois volta o animal para a rua. Mas nós não conseguimos pegar todos. Então, a população, ela pode ajudar a gente em quê? Né? A se responsabilizar por um animal. Olha, eu tenho um aqui na minha rua, eu vou pegar, vocês castram. Eu fico com ele ali uma semana, dou a medicação que é, a medicação é mínima, porque ele já sai de lá com o antibiótico ministrado em dose única. E tem o jejum antes também, né? Tem, tem o jejum. Então, a pessoa tem que prender, né, o animal da noite anterior para que ele fique no jejum mínimo de oito horas para que a gente possa, né, fazer a castração no dia seguinte. Mas é dar lar temporário num pós-operatório num curto espaço de tempo. E aí, depois, esse animal, né, que às vezes é comunitário, a própria comunidade já trata, ele vai voltar para a rua, continuar na situação que ele estava, né, sendo tratado ali pelas pessoas, porém, sem reproduzir. Ok? Aí tira aquela coisa da proliferação, né? Porque esse cachorro que não é castrado na rua, se der um cio ali e cruzar, no mínimo mais oito, dez cães que vão estar lá. Então, isso é muito legal. Mas eu quero mostrar outras imagens para vocês nessa caminhada. Eu fiz uma caminhadinha lá. Quando vocês estavam trabalhando, eu fiz uma caminhadinha. E aí, eu vou mostrar para vocês a outra imagem, gente, que lá em Hermida eram muitos sítios, muitos sitiantes. E vocês podem ver nas imagens que são vários cães no sítio. Olha só, vê, vários cães. Cães de raça, cães grandes, porque sítio é muitos cães para fazer a segurança das suas casas. Então, eu volto aqui e faço mais uma pergunta para você. Até uma pergunta que eu acho que é até polêmica, tá? Geralmente, geralmente não. Com essa verba, a espada caça cães com pessoas de baixo custo, baixa renda, né, que a gente fala. Mas, e esses sitiantes? Porque eles estão ali, eles têm cães, e eles poderiam estar castrando. Meu ponto de vista, talvez com um valor melhor, com um valor mais baixo, até mesmo para ajudar outras pessoas. Porque se a pessoa tem condições, tem um sítio, vai ser cães que depois não vão estar cruzando e sendo jogados para a rua. Pode, não pode? Vocês têm um projeto em cima disso? Então, essa verba, né, ela é direcionada, ela tem que ser direcionada para pessoas carentes, para pessoas que não conseguem fazer, né, o pagamento de uma castração de forma particular. Então, a gente colocou como meta nisso o quê? Não são castrados animais de raça. Animais de raça a gente, né, não pode castrar, a não ser que, hoje a gente vê um monte de xau-xau, né, alguns animais que estão de raça e são abandonados. E, às vezes, a espade acompanha o resgate de um animal desse, passa para um adotante, né, que não tem condição. Então, esses animais, apesar de ser de raça, porém que teve um acompanhamento da espade, eles vão ser castrados. É importantíssimo falar, é uma questão de polêmica, esse mês, né, a gente estava lá fazendo trabalho e saiu um comentário no Instagram de que as castrações da espade são cobradas. Essas castrações que a gente faz com essa verba, né, que a gente recebeu agora, elas são totalmente gratuitas. Caso chegue para vocês que tem alguém cobrando, a gente até pede que seja denunciado, que entre em contato com a gente, porque elas são gratuitas. Mas a espade pode fazer uma ação e cobrar um valor? Pode, né, o castra móvel não quer dizer que ele tem que ser sempre gratuito. Até porque a gente não tem verba. E aí a gente já fez uma ação nesse sentido, onde foi cobrado, né, um valor, mas foi o valor de custo, né, porque a gente vem, os veterinários são todos de Belo Horizonte, a gente tem o pagamento dos honorários dos veterinários, a gente tem o transporte dos veterinários, a hospedagem, a alimentação. E a gente não tem verba para fazer isso sempre gratuito. Então, as ações que são cobradas, elas são sim para pessoas, né, que possam fazer esse pagamento e que não seriam aprovados numa avaliação de cadastro de pessoa carente. Legal, porque quando a gente trabalha com adestramento, hoje eu falo o seguinte, existe algumas raças, Shaw Shaw, Border Collie, Golden, são cães de raças que eu acredito futuramente vão ser os cães de rua, porque esse cachorro que tem muita energia, a pessoa pega o cão, não tem perfil e depois põe para a rua. É uma coisa muito, vem acontecendo muito. Mesmo com as leis que estão bem severas, né, que é maus-tratos, abandono, hoje é crime, ainda tem pessoas que não importam. Eu vou para a praia, vou e coloco o meu comarro, infelizmente, e cães de raça. Então, assim, é muito importante a população de Vinópolis entender que vocês estão fazendo um trabalho sério, um trabalho árduo, mas que vocês precisam deles. Porque é muito simples você ir atrás de um computador e criticar achando, porque eu vou te dar exemplo de você, eu tenho muito, você, a Josiane, a Adriana, eu acompanho vocês na linha de frente, vocês deixam todo final de mês, larga tudo, larga a família e fica 100% ali. Não é fácil. Fala da sua vida pessoal, não é fácil, é fácil? O seu esposo Jarese, meu amigo, eu sei que não é fácil. Não, realmente não é fácil e assim, né, é aquela, é igual a gente falou dessa luta, além de preparar o espaço físico, tem todo um antes que é vindo as inscrições e essa semana, né, a gente saiu de lá no domingo a quase que 3 horas da tarde, então, assim, eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado e domingo por conta da castração. Hoje eu tentei colocar alguma coisa da minha vida em dia porque eu já começo a fazer a prestação de contas. Por que tem isso, né? Às vezes a pessoa acha, ai, como que é esses 300 mil? Hoje a gente tem que prestar a conta centavo por centavo, então eu preciso fazer uma planilha, eu preciso levantar todas as notas fiscais e toda a documentação são, às vezes a gente começa a fazer as fichas lá, o pessoal fala assim, não, mas é papel demais. Então, assim, são quatro fichas que a gente preenche e que agora, né, no pós-castração, eu preciso digitalizar tudo para encaminhar para o Estado. Então, assim, é uma loucura, né, o Jarese sabe que gosta também, fica trabalhando, a primeira ação que a gente fez foi de frente o trabalho dele. Então, a gente ria porque toda hora ele estava esticando o pescoço e queria estar lá. Então, assim, gosta ainda bem que apoia e eu acho que todo, né, o pessoal que está com a gente, eu falo, meu e das meninas, os maridos estão todos meio que engajados e você também, né? E para a gente poder fechar, passa para o pessoal que queira ajudar, que queira participar ou queira fazer a inscrição para a cassação. Como que funciona, como que é feito? Então, quem quiser ajudar, né, procura a gente, pode ser através do direct da SPAD no Instagram, né, só dá o nome, fala, olha, eu tenho atenção e a gente vai ver, né, em que que você se encaixa, em que que pode estar ajudando e as inscrições todo início de mês, provavelmente a semana que vem, já agora, a gente vai abrir o link para o final do mês. Então, a gente abre o link na SPAD, através do link vocês vão responder algumas perguntas e faz o cadastro ali. E aí, depois, esse cadastro vai para a nossa avaliação. Então, é isso. Se precisar de alguma coisa, se precisar da imprensa, o programa TV Ciacan está aberto para vocês. E na TV Candidés, né, realmente é o canal aqui da nossa região e que nós vamos ao ar pela TV Candidés toda terça-feira, oito e meia da noite e com reprises aos domingos. Agora eu volto a falar. Entra lá no YouTube, gente. Siga a gente no canal. Isso é muito importante para a gente. Romilda, muito obrigado. Eu deixo aqui as palavras finais para você. Eu que agradeço, Adriana. É muito bom a gente vir, né, esclarecer o nosso trabalho e mostrar um pouquinho, tá? A gente está sempre à disposição e o que a gente puder ajudar, nós estamos aqui. O programa foi todo feito aqui no estúdio. Diretor, para acabar, solta alguns vídeos de cachorro aí para nós. Tem vídeo de cachorro de rua, cachorro brincando, cachorro da Ciacan? Cachorro! Solta a cachorrada, diretor! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!